Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal! Estive assim a fazer aqui as minhas pesquisas e achei engraçado fazer uma comparação entre marcas e entre lojas para saber o que é que eu conseguia comprar numa loja com 10€ e na outra loja com 10€. Então eu escolhi como termo de comparação, já que são duas lojas que eu uso bastante, compro muita coisa, resolvi usar de um lado a Revolution e escolhi para o outro lado a Ed Cosmetics. Então eu vou-vos dizer o que é que eu comprei. Eu vou só buscar aqui os meus estalões. Então eu vou começar pela Revolution e depois tenho no fim, não percam, vejam o vídeo até ao fim, que eu tenho aqui o Mystery Bag da Revolution. Já para vocês verem, este Mystery Bag já veio, já foi há muito tempo do site e ele como chegou há pouquíssimo tempo, ele está aqui para abrirmos juntos. Eu vou-vos mostrar no final do vídeo o que é que estevei no Mystery Bag desta vez. Então vamos lá começar. Eu vou começar pelo site da Revolution e eu comprei a minha conta de um total de 10€ e 32€ e eu tenho 6 produtos. Certo, 6 produtos para tirar este aqui, senão vou-me enganar. Então o que é que eu tenho daqui da Revolution para vos mostrar? Comprei coisas que eu queria experimentar, coisas que eu gosto e que não tenho e coisas que eu estava a necessitar de ter na minha coleção. Então eu vou começar já por uma coisa que eu queria experimentar, que é este Pro Camouflage Paste, que é o CF04. É este potinho de vidro. Ele traz aqui dentro o camouflage, ou seja, eu o quero usar nas minhas olheiras. Não vou usar já, porque eu estou assim de cara lavada, porque hoje não tive vontade de fazer maquilhagem mesmo de todo. Só pôs um bocadinho para não dar uma corzinha, mas como podem ver, meus brasileiros estão cheios de falhas e vamos ignorar isso. Então eu comprei esta pasta. Esta pasta custou-me 1,87€. Achei super barato. Ela tem outras cores no site. Segundo produto é uma sombra que eu já estava há muito tempo a querer e esta é Magnetizer Shed Burgundy. Esta custou 1,80€. Ela é assim pequenininha, uma sombra solta e ela tem esta cor maravilhosa. Eu, no outro dia, quando ela chegou, eu abri e eu pensei que ela fosse mais firme, mas depois quando eu meti o dedo ela afunda completamente, parece uma nuvem de pó. É linda, é um roxo. Vocês não vão conseguir ver a beleza desta sombra. É um roxo magnético maravilhoso. Estou apaixonada. E já andava a namorar esta sombra por incrível que pareça, porque sempre esteve em promoção super barata no site. Eu ando a namorar esta sombra há quase um ano. Portanto, cá está ela. Finalmente a tenho. É um roxo acastanhado. Um roxo muito bonito. Um herói, 80€. Depois pedi mais um batom. Vocês sabem que eu sou uma louca dos batons vermelhos. E eu tenho desta vez o Psyco, que é lindo. Muito, muito lindo. Eu adoro estes cheirinhos. Temos aqui este maravilhoso. Este é um dos tipos de vermelhos que eu adoro. Portanto, este batom eu paguei 1,50€. E a cor é maravilhosa. Este é um vermelho meio cereja. É muito lindo. Depois comprei um blush. Ele é lindo e maravilhoso. Eu adoro esta cor de blush. Não tenho muitos. Acho que o mais semelhante que eu tenho é o da Biocura, se não me engano. Mas este é muito lindo. Eu vou experimentar aqui um bocadinho. Ele é um rosa bem vivasso, mas na pele eu acredito que ele vai ficar um pouquinho mais esbatido. Mas vamos experimentar depois, mais tarde. Eu adorei esta cor. Por acaso, agora eu vou-me com a ideia destes blush assim um pouquinho mais a puxar para o rosa, um rosa vivasso, do que os acastanhetos. Portanto, por este blush eu paguei 1,25€. Acho que foi o produto mais barato que eu comprei. Sim, foi o produto mais barato que eu comprei. O blushzinho. Este é da Makeup Obsession. Depois tenho mais um produto que é este highlighter. É a barra de ouro. Por este highlighter eu paguei 1,50€. Ele é grandão. Ele traz cor em 12 gramas. Vamos passar aqui para ver. Ele é bem douradão. Bem douradão. Este highlighter é um highlighter muito específico. Eu não tenho nada desta cor. É muito específico para maquilhagens muito específicas. Mas eu adorei. Já andava também a namorar esta barra de ouro há algum tempo. E desta vez não me escapou. Super baratinho. E por último, da Makeup Revolution, temos uma paleta. Claro, óbvio que não podia faltar uma paleta. É esta paleta, que é a Iconic Smokey. Ela é das antigas. Já a embalagem também é antiga. É esta aqui. Por esta paleta eu paguei 2,40€. E ela é assim. Vou-vos mostrar. Ela é assim. Traz aqui uns mates deste lado. E a partir do rosto para aqui, com exceção deste castanho, são todos shimmer. São todos brilhantes. O pincelzinho já é diferente. Já não é aquele com aquelas pontas esquisitas que ninguém usa. É mesmo escovinha. É muito giro. 2,40€. Acho uma paleta super barata. Dei que alguns tons de cinza. Coisa que eu não tenho muito nas minhas paletas. Portanto, estou contente com a minha compra. E acho que vai ser uma daquelas paletas que eu vou usar bastante. Ok. Compras da Revolution. 10,32€. Vamos passar, então, à comparação da Ed Cosmetics. Então, na Ed Cosmetics, eu resolvi comprar... Para já, vou-vos dizer quanto é que deu o total. Foram 9,03€. Não estou em erro. Eu acho que sim. Acho que foram 9,03€. Foi o que eu escrevi aqui. Espero não me ter esquecido de somar nada. Mas pronto. Não faz muito disso. Então, eu comprei algumas coisas de unhas e comprei maquilhagem também. Eu vou começar já pelas coisas de unhas. O primeiro produto que eu comprei foi este, a Clean & Go, que é um removedor de verniz. Ele é daqueles que nós enfiamos o dedo lá dentro. Tem aqui uma esponjinha e tiramos o verniz da unha. Eu vou experimentar convosco um dia desde. Neste momento... Pfff, estou na burra. Neste momento não tenho verniz nas unhas, mas quando tiver, vamos experimentar juntos este produto. Este produto custou 1,29€. Depois também de unhas, uma coisa que eu não tinha, não é verniz, porque eu disse que eu não tenho. A minha mesa aqui nem posso quase mexer. Tanto verniz está aqui em cima. Mas eu não tenho nada desta cor. Esta é uma cor meio holográfica, muito gira, bem clarinha, que também é coisa que eu não tenho muito. Acho que o único clarinho que eu tenho é este aqui. O resto são também... Ah, e tenho este, o que veio no primeiro calendário do advento da Catrice. Mas este é novo, é holográfico, é muito lindo. Meio puxar para a cor de rosa e também custou 1,29€. Depois tenho um batom de Essence. Eu acho que só de batons está experimentando lipgloss ou lipgloss ou batons líquidos. Nunca experimentei assim batom em bala. Então eu tenho este batom com esta tampa linda, que corresponde à cor do batom, que é um castanho. Onde é que eu tenho espaço? Que é este castanho. Ele é bastante macio e cheira a ser elaco. Portanto, para mim já ganhou pontos. Mas ele é castanho, é muito lindo, é bastante brilhante e bastante cremoso. Ele também custou 1,29€ e é daquelas cores, como não tenho pouco, acho que fiz uma boa compra. Eu na Ed Cosmetics comprei sete produtos. Foram sete, nem foram seis. Foram sete e foi um pouquinho mais barato que na Revolution. Ok, o próximo produto é este Fame in a Bottle. É um loose glitter, ou seja, um glitter solto. Eu até vou tirá-lo daqui da caixinha. Vamos ver como é que ele é. Ele é assim nesta cor muito linda. E vamos ver como é que... Ui, ele se está a soltar para todos os lados. Ui, ele está... Não tem aquela tampinha de proteção, está a soltar para todos os lados. Eu vou fechar. Mas ele é assim maravilhoso. E nunca mais vai sair de mim. Ou seja, cuidado quando abrirem estas coisas que vão ficar cheios de glitter por todo o lado. Ele tem esta cor maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Mas é aquele glitter super fino que não sai com nada. Não vai sair nem a pau. Vamos ir comemorar. Isto é a minha roupa, já está toda suja. Enfim, temos este loose glitter, que é a coisa que eu não tenho. Acho que é o primeiro que eu comprei. Portanto, 1,29€ por este loose glitter. Mais um produto que eu quero experimentar. Já estou a experimentar. Ele não sai. Então, depois temos mais um produto, que é este blush. Com uma cor. Estão a ver as cores que eu agora estou a gostar de blush? Este é da Revolution. Este é o da Essence. Sim. Só que este aqui é mais para um rosa mais pálido. Este é um rosa mais quente. Este é um rosa mais frio. Mas é aquele mosaic. Ele custou 1,29€ também. E é um mosaic blush. Eu já tenho um deste, só que é no outro tom. É um bocadinho mais a puxar para o pés. Este é bem rosa. E ele é muito lindo. Eu adoro. Acho que este desenho é fantástico. Depois tenho um highlighter, que é o Glazed Donut. Que é da Essence também. E vamos cá ver. Ele é mais a puxar para o branco. É um holográfico. É muito lindo. Este é aquele típico que dá para usar no dia a dia. Embora ele tenha um fundo um pouco branco demais para o meu dia a dia. Mas é um highlighter muito lindo. A embalagem é muito fofa. E também custou 1,29€. E por último, na Ed Cosmetics. Eu comprei esta paleta. Be an Original. Claro que tinha que haver paleta, não é? Se não, não eram compras minhas. Que é esta. Esta paleta já é bem antiga. Esta também custou 1,29€. E ela tem 10 cores. Eu comprei mais. Porquê? Porque eu adorei esta cor. Adorei este laranja. Adorei este azul. E este cinza também parece muito bem. Deixa-me pôr aqui um bocadinho. É. É como eu estava à espera. Ela não é muito pigmentada. Mas até dá uma corzinha. Este azul é muito lindo. Eu não tenho assim nenhum azul deste ano. Mas agora olhando para ele, parece muito semelhante ao que eu comprei na paleta da H&E. Não sei. Depois só experimentando lado a lado. Mas eu acho que ele é muito semelhante àquele azul. É uma paleta simples. Não tem nada de especial. Mas também só tem a Matte só este. E este. O resto é tudo shimmers. Portanto, uso uma paletinha. Um herói 29. Não ouve chorar. Ok. Agora o que é que eu quero saber? Quero saber qual acharam que foram as melhores compras. Et Cosmetics ou Revolution? Sei melhor na Et Cosmetics ou na Revolution? Não quero saber a vossa opinião. Eu agora vou mostrar-vos o que vai no Mr. It. Ou seja, eu fiz a minha compra. Na minha compra eu comprei estes produtos mais a Vending Machine. E eu acho que a partir dos 30 euros ou 40, já não tenho a certeza. Já foi há muito tempo, como eu vos disse. A minha direita ao Mr. Back. Acho que era a partir de 30, era o Mr. Back Silver. E a partir dos 50, era o Mr. Back Gold. Ou 60, já não sei. No caso, este é o Silver e eu acho que ele é super pesado. E eu acho que vai ficar super bem servido. Porque eu já vi que o Mr. Back. Desta vez eu recebi um highlighter. De outra vez eu recebi um desta linha também. Só que era meio rosa. Este é um bronze. Um bronze dourado. Não, ele é rose gold. É mesmo rose gold. É muito lindo. Muito, muito lindo. Não tem nada desta cor. Portanto, boa. Uma boa escolha de cor. É uma cor muito linda. Fácil de usar. E dá para diversos tons de pele. Eu até vou pôr aqui um bocadinho na mão. Para vermos. Ele é assim. É maravilhoso. É mesmo maravilhoso. É lindíssimo. Depois temos outra coisa que veio no Mr. Back. Este Retro Luxe. Que é o Matte Lip Kit. Que é na cor Glory. Ele é castanho. Acho que estas cores combinam super com o inverno e com o loutor. Ele vem dentro da caixinha o lápis. O lip liner. E vem um batom líquido. Deixem-me cá ver a cor. Ele é bem forte. Bem castanhão. Lindo. Não tem nada desta cor. É parecido ao da Essence. Mas do Essence é cremoso. Este aqui é o Matte. Ele vai secar, eu acho. E é uma cor muito, muito linda. É o Glory. Depois vieram duas paletas. Que chatíssima. É a pessoa que não gosta de paletas. Então nas paletas vieram esta. Que é a Flawless. Que é de 32 cores. É grandona. Esta é da mesma coleção daquela da Mermaid Azul que eu tenho. Que eu nunca usei. É da mesma coleção. Tem aqui este tudo. Ela ainda vem aqui com o saquinho. A embalagem é esse preto. Eu gosto muito destas embalagens da Revolution. E cá dentro tem esta... Ups. Tem esta escolha de cores. Deixa-me agarrar assim. Estas cores fantásticas. Todas elas super fáceis de usar. Esta cor é muito linda. Este dourado. Este preto também é. Eu acho que tem um muito semelhante noutra paleta. Este é um preto meio azulado. É lindíssimo. Cores neutras. Paleta fácil de usar. Ótimo presente. Por último temos outra paleta. E temos uma senhora paleta. Que é esta. Esta é paleta enorme. Foi gratuito. Eu não sei. Eu já passei no site algumas vezes e olhei e disse. Ai eu acho que vou comprar. Não, não vou comprar. Vou comprar. Não, não vou comprar. Até porque ela parece na alma normal acho que é 19,90€. E depois em promoção acho que ficou a 10 ou 12€. Já não sei. Não sei-vos precisar com o preço. Mas sei que ela não é das mais baratas que está nos saltos. Portanto, esta é de Emily Edit. Da Once. É uma paleta já não muito recente. Mas é uma paleta gigante e é muito gira. Cá dentro temos um espelho massivo. Do tamanho da paleta. E temos estas cores fantásticas. Eu tenho poucos verdes. Portanto, estou curiosa de experimentar este. Este, este, este que são os verdes. Tenho aqui um lilás, coisa que eu também não tenho. E tenho outros neutros que encaixam muito bem umas com as outras. Portanto, esta paleta é absolutamente fantástica. Eu jamais imaginei num Mystery Bag receber esta paleta. Jamais. Assim como esta. E acho que o que eles escolheram para Mystery Bag está muito, muito bom. Muito bom. Receber estes 4 produtos gratuitos. Não há palavras. E pronto, foi este o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar nos comentários qual foi a loja que acham que ganhou. Qual é que eu me sei melhor. Se gostaram mais do que eu comprei com 10€, 9€ e 3 centímetros na Ed Cosmetics. Ou se gostaram mais do que eu comprei com 10€ e 32€ na Revolution. Só me resta despedir de vós. Pedir, por favor, que não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Eu vos despeço. Me deixo um beijinho. E espero que para a próxima, quando estiver por aqui, vocês sejam por aí. Até à próxima. Tchau.